Vamos sair de combi Então vem ser comigo, sou um carro tudo só Chega lá no galvão, eu vou pegar lá no carrão pra mim Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi, mas eu vou E assim vai, se embora se soca, vem, ti, ti Vou sair de combi Vou levar agora Já vai comer, cabe mais olhar do que não me sonar Vou sair de combi, mas eu vou a pé Na balada minha, como é coletivo de mulher Vou sair de combi Vou levar agora Não vou ficar mais do que não me sonar Vou sair de combi, mas eu vou a pé Na balada minha, como é coletivo de mulher Me esquenta pra balada, sai só pra moer Então nos pega em uma gata Vou sair de combi, mas eu vou a pé Eu tô de pé Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher Lembre que meu pai tem um emprego E transporte, quem tá comigo? Chega lá no galvão, eu vou pegar lá no carrão pra mim Chega lá, achei a garagem vazia Só tinha uma Kombi, hoje não é um dia Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi Eu vou com o senhor E vou sair de combi, e vou levar agora Já vai comer, cabe mais olhar do que não me sonar Vou sair de combi, mas eu vou levar agora Na balada minha, como é coletivo de mulher Vou sair de combi, e vou levar as gatas Já vai comer, cabe mais olhar do que não me sonar Vou sair de combi, mas eu vou a pé Na balada minha, como é coletivo de mulher Vou sair de combi, e vou levar as gatas Já vai comer, cabe mais olhar do que não me sonar Vou sair de combi, mas eu vou a pé Na balada minha, como é coletivo de mulher Vou sair de combo, vou levar as mulheres gostosas do Caldascautra e tudo, hein?